O Prémio António Champalimô de Visão Promover a investigação Contribuir para a erradicação da cegueira evitável Levar a ciência a populações carenciadas Os vencedores deste prémio são cientistas, neurocientistas, instituições e laboratórios Todos contribuem de forma única para que as doenças relacionadas com a visão Tenham um combate adequado, independentemente da geografia, de estratos sociais, idades e etnias Permeia-se a inovação ao serviço da investigação Aplicada à descoberta de soluções para devolver qualidade de vida e dignidade a milhões de pessoas Todos os anos, um milhão de euros procura reconhecer e incentivar o mérito e o esforço Daquelas que em todo o mundo lutam diariamente para derrubar as fronteiras da doença Na Índia, no Nepal, em África ou em qualquer local recóndito do planeta Encoraja-se a busca de soluções para glaucoma, retinopatia diabética, cegueira dos rios Entre muitas outras patologias relacionadas com os olhos Os olhos, aquilo que nos põe em contato diretamente com o mundo Nestes 10 anos, o prémio contribuiu de forma significativa para que novas descobertas extraordinárias fossem possíveis Tratando mais de 73 milhões de pessoas Criando hospitais em África, na Índia, Nepal e Indonésia Formando médicos e técnicos Distribuindo medicamentos Salvando milhões de crianças e adultos do grande flagelo que é a cegueira Fazendo com que o tempo não parasse e que a marcha da ciência não conhecesse travão Rigoroso nos critérios e exigente na seleção O Júri Internacional do Prémio avalia e reconhece a capacidade de trabalho O talento, o empenho, a persistência, a inovação e a coragem de quem não desiste perante obstáculos Que parecem intransponíveis Demonstrando que António Champalimão tinha razão ao afirmar que a ambição não é pecado Mas antes, uma virtude de quem quer ser sempre melhor O mercado do Prémio junta é em um dia Com certeza que o país não tem acontecia Logo em Anujas Outro Amém.